Qual a análise que você faz dessa derrota e todos os componentes que envolveram esse jogo lá em Belo Horizonte? A maior delas é valorizar muito o que os atletas fizeram, a maneira pela qual eles se dedicaram, se comprometeram. Se havia dúvida e se havia uma expectativa, ela não existe mais em relação àquilo que é possível fazer. Isso nos dá uma expectativa muito boa de recuperação, precisamos jogar dessa forma, precisamos agir dessa maneira, precisamos ter esse sentimento de jogo da maneira como as coisas aconteceram. Tivemos a partida ao nosso mercê por mérito deles, pela maneira pela qual a equipe criou e a gente, por uma razão ou outra, não terminou a jogada da maneira pela qual poderíamos ter concluído. E por consequência disso, a dificuldade que o adversário pôs, a pressão ou o mercantilismo que o futebol se encaminhou de uma forma que às vezes a gente sente que existe uma pressão muito forte para certas coisas acontecerem. E eu não entro aqui nesse momento em nenhum tipo de aconchava, de ajuste, mas a pressão é muito forte. E a conta está vindo para as equipes que não estão jogando o título. E a gente se sente nesse momento lesado, até porque um resultado positivo traria uma pressão menor que a gente tem sofrido, uma expectativa maior, uma soma de pontos melhor. Então, obviamente, a satisfação que eu tenho de ter visto a equipe se portar e jogar da maneira pela qual jogou, é um sentimento de frustração da maneira pela qual as coisas não aconteceram. Mas é um fato consumado e é levantar a cabeça e tirar aquilo que veio de bom, que foi a postura, a atitude, a entrega, a briga dos atletas, para que futuramente a gente também tenha a preocupação de cuidar de detalhes do jogo. Porque a gente traz um sentimento ruim, a gente não traz o resultado esperado, mas, apesar de tudo, uma convicção de que as coisas possam melhorar. Ou seja, o esporte agora tem três jogos contra adversários diretos, Ponte Preta, Atlético de Goiás e Figueirense em sequência. São os três jogos que vão definir a vida do esporte no campeonato? Eu acho que a gente tem que jogar uma partida de cada vez, mas é evidente que essas três partidas nos darão a possibilidade de fazer conta. Então, seria importante as vitórias, mas a gente trouxe alguma coisa positiva nisso. Eu acho que a confiança de quem gosta do clube e quem torce para o clube, que foram bem representados. Agora, a vitória é determinante, a vitória é essencial e, primeiramente, quinta-feira, com a Ponte Preta, a gente precisa ter a mesma atitude, a mesma postura. Esse é o princípio básico, disse aos atletas isso, que é a partir daquilo que foi visto. Então, se espera dali para cima, porque com tudo isso ainda não foi possível vencer, mas é um ponto de partida. Então, se espera dali para cima, mas é um ponto de partida.